Despedido meus parentes pela inclinação de andar Corrimando e passei gosto, tenho causa pra contar Na minha besta turdia, viajei três dias sem parar Na beira do Rio Panema, eu parei pra descansar Precisei chamar o parceiro pra Barça me atravessar Quando atravesseu Ipanema, eu peguei a imaginar Na fazenda Oscar Junqueira, como o peão foi me ajustar Nas suas grandes invernadas, lidando com uma rua Eu cheguei apareado com dois cachorro policiar Laçando mestiz floresco somente para mansar Seu Oscar tinha duas primas, delicada noia Eu cobissei a mais nova e peguei mãe namorar Pra gente de alta escala, ela foi me apresentar Este moço é direito pra tudo o que precisar Indas que papai não queira com este moço e de casar Eu e o meu futuro sogro As tentemos de viajar Fomos buscar uma boiada No sertão de Cuiabá Ganhando tritão por dia Só por eu ser bom pra laçar Meu naço de doze braça Pra esse fim mandei trançar Foi o que tirou a bofa Do Cuiabá no Araçá O cartilho terminou, companheiro Vamos deixar com a loucada Do Cuiabá no Araçá